solução para um driver de dispositivo de unidade de CD e DVD obrigatório está faltando quando você tenta lá formatar o seu Windows né eu sou o Bina tá criador e produtor desse canal aqui deste humilde canal tá beleza a solução para esse problema meu camarada é bem simples tá e olha que a solução não é essa de tá trocando aí as portas USB para 2.0 não tá é mais simples do que é isso beleza você ficar lá plugando e reiniciando para ver se deu certo não é isso não tá eu tenho certeza que você tentou de tudo para resolver esse problema e não conseguiu como é que você diz eu sou vidente não não primeiramente você tá vendo esse vídeo então você tá em busca de uma solução tá segundo cara eu tentei de tudo porque cara faltou mesmo só fazer a dança da chuva carregando um espaço de macumba no meio de uma encruzilhada a meia-noite tá mas eu encontrei a solução e eu vou compartilhar com você aqui agora mas primeiramente eu queria pedir a vossa excelência que por favor deixa aquele like que só você consegue fazer só você pode tá e outra a inscrição no canal tá custando só R$ 39,90 mentira cara se inscrever no canal é de graça e custa menos de um segundo é só você clicar nesse botãozinho vermelho que diz inscreva-se embaixo então clica aí no botãozinho vermelho e se inscreve nesse humilde canal e ajude aí uma pessoa a continuar a posta dos vídeos no YouTube bem chega de rolar meus queridos sofredores e vamos para a solução cara a solução pode estar na sua placa mãe tá por exemplo a minha placa-mãe é uma GH110MS2VDDR3 tá ela é do modelo de série 100 mas e daí só que acontece cara que o instalador do Windows 7 ele é compatível com um driver antigo de USB tá que não está mais presente nessa placa-mãe todos esses modelos de série 100 entendeu então o que que você vai fazer primeiramente você vai clicar no link que tem aqui embaixo da gigabyte e o link tá aí para você acessar tá porque eu não vou poder te ensinar o passo a passo exatamente quantos centímetros de cada passo porque eu já fiz esse processo no meu computador e não tem como fazer duas vezes a menos que eu tente formatar ele de novo entendeu não dá mais para fazer eu já fiz isso na minha máquina nesse site que você vai se direcionar você vai assistir um vídeo lá né vai tá em inglês cara lá fiz praticamente isso que você vai baixar o utilitário que eu não encontrei o link não canto lá para dar hoje você pode tentar lá que não vai encontrar mas eu vou disponibilizar esse link aqui ó na descrição que fica ali perto ali do botão de inscreva-se entendeu então você vai baixar esse utilitário eu pensei que você vai procurar lá então vai encontrar então tá aqui uma coisa volta com meu vídeo aqui e clica lá nos vídeos lá para baixar esse utilitário entendeu vai fazer praticamente esse processo aqui tem um drive faltando o tal do driver de unidade CD e DVD tá faltando esse aqui é outra é deixa eu pegar aqui a minha ISO esse aqui é a ISO que você tá tentando instalar lá o seu Windows 7 né utilitário que eles vão disponibilizar para você disponibilizar assim entre aças vai pegar esse driver que tá faltando e vai colocar lá no lá na ISO que tá faltando né E aí você vai pegar essa ISO colocar lá dentro do seu processo de instalação ou seja CD ou drive né e vai lá leva lá esse drive esse esse pendrivezinho aqui o pendrive agora marca texto você pega o pendrive e coloca lá na sua máquina e formato do seu computador e ó paz em amor entendeu qualquer coisa se der certo você tá duvidando volta aqui no meu vídeo deixa aquele like entendeu deixa aquele like tá eu tô com a meta aí cara de bater mil inscritos aí tá meu canal aí tá começando a evoluir um pouquinho então tô com essa meta aí de mil inscritos se você puder tá me ajudando tá não se inscreve no canal vem aí um mês aí para ver o conteúdo tem né porque esse aqui eu tô certeza que vai te ajudar tenho certeza que vai te ajudar então é isso aí galera valeu boa sorte